A teologia da face de Cristo contemporâneo, idealizado pelo artista sacro Arnobio Verde. A face de Cristo nos remete à misericórdia, à realidade do povo brasileiro, um povo sofredor, persistente e esperançoso. Os olhos largos e atentos nos remete um olhar vivo, atento para as necessidades dos seus filhos e filhas. Orelhas grandes significa que Cristo sempre escuta os clamores do nosso coração e a nossa voz quebrada no cotidiano da vida. Túnica vermelha simboliza a caminhada e a missão do servo sofredor e que derramou seu sangue para a redenção da humanidade. A aurélula, na cabeça de Cristo, representa a luz perene, que é o próprio Cristo em nossos corações. Os tons amarelo, claro e laranja indica que Cristo é luz da criação e não luz do pôr do sol. Imagem de fundo escura representa a nossa escuridão e as nossas fragilidades humanas na terra. Na cruz de Cristo, a cor vermelha simboliza o martírio, o sangue derramado por nós e também o sangue daqueles que foram martirizados no Brasil. No topo da cruz de Cristo, a cor azul é em forma de flor que simboliza a Maria, a mãe do Salvador, pois de Maria nasceu o Salvador. Portanto, Maria foi aquela que acompanhou Jesus nos passos da cruz.